Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Hoje eu quero mostrar um pouco do meu leitor de DVD externo que eu comprei agora, ontem na verdade, né? Eu paguei R$ 80,00 aqui no centro de São Paulo. Existem vários modelos e marcas de leitores de DVD, tá? Esse é o mais barato que eu achei aqui, pelo menos em São Paulo. Paguei R$ 80,00. Eu cheguei a ver ele por R$ 150,00, R$ 120,00. Eu pesquisei bastante, paguei em dinheiro e ele saiu mais barato, ok? Bom, ele é um leitor de DVD externo, 3.0 USB, tá? Funciona em 2.0 também. Ele é Pop-Up Mobile Externo, o DVD RW aqui, né? Ele não tem marca específica, mas funciona, tá galera? Eu já testei no meu PC, no meu notebook aqui, coloquei um DVD com programa para abrir no meu computador, funcionou no notebook também. Peguei um DVD original meu do filme Halloween, coloquei também, abriu normal, tá? Funcionou perfeito, tanto no computador como no notebook. Na Smart TV, eu testei. Ele não funcionou, não sei se é na minha TV que não funciona ou se ele não funciona em Smart TV, tá? Então, fique esperto aí, se você for comprar para usar na TV, não sei se vai funcionar, mas no computador, no notebook, funcionou perfeito. Por que que eu uso isso? Eu trabalho com conserto de computadores e notebooks e, às vezes, o computador e o notebook vem com o DVD, o drive de DVD lá quebrado. Então, eu preciso ter um externo para poder instalar um programa, etc., entendeu? Então, tem que ter isso. Para quem trabalha com informática, tem que ter um desse. Bom, deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Só vou mostrar um pouco para vocês. Olha, ele vem nessa embalagenzinha aqui simples. Aí, ó, o USB dele tem um encaixe aqui embaixo, que eu achei bacana para você poder guardar ele legal. Puxa aqui, ó, ele sai. O cabo não é muito grande, tá, galera? Mas nenhum cabo desses DVD externos é grande, não é comprido. Então, eu estou acostumado já. É mais para usar com notebook, na verdade. Você põe o notebook aqui, assim, e põe ele do lado, já no USB, e usa. Certo? Como eu disse, ele funcionou perfeitamente no computador e no notebook. Coloquei um DVD de programa, coloquei um DVD de filme original também, abriu perfeito, tá? Se você precisar abrir ele e não estiver ligado no USB, tem um furinho aqui, tá vendo? Você coloca um clips ou um alfinete aqui nesse furinho, ele já vai abrir aqui a portinha para você poder, de repente, tirar um DVD que ficou aqui, etc. Eu achei ele muito bom pelo preço que eu paguei. Se você pesquisar na internet, R$80 está num preço ótimo, tá? Então, se você tiver na dúvida de comprar esse aqui, pode comprar sem medo que ele funciona para notebook e computador. Como eu disse, em TV, na minha não funcionou, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que se eu souber a resposta, responderei com o maior prazer. Não esqueçam de clicar no sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais!